Seja bem-vindo a LifeSenseChic. Ok, muito bem. Hoje nós vamos dar a resolução do exame de exame da demissão do Instituto Técnico de Saúde. Esse exame que foi elaborado neste ano, há poucas semanas atrás. Nesse caso, o exame tinha duração de 120 minutos, como vocês conseguem ver, e tinha 40 questões, né? Temos aí o curso TF, TR, acredito que seja, não sei se TR, curso o que? Técnico de formação, técnico de laboratório. É técnico de forma certa que técnico de laboratório? Acredito que seja isso. Vão deixar aí nos comentários. Caso ainda não tenha subscrito no nosso canal, subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Hoje nós vamos resolver esse exame de Instituto Técnico de Saúde, certo? É um exame muito interessante, importante. Temos que apreciar o examinador, ele é um cara que investiga, é um cara que sabe usar megabyte, é um cara que sabe pesquisar, é um cara que trouxe questões interessantes, dá para apreciar aqui. Vamos fazer uma análise superficial primeiro, né? Quando você recebe um exame, depois daquela tua oração básica, não ácida, nesse caso, você tem que orar, depois começar a analisar o exame, todo o exame de uma forma superficial. Quem sabe lá no final escreveram, apenas escreveu seu nome e entrega folha de resposta. Têm que ler, primeiro verde, ponto a ponto, o que que se passa aqui. Dá para ver aqui que temos questão número 1, 2, são coisas interessantes, 3, 4, 5, primeira página, parece que não é muito assustador. E tem um pouco de esticometria também, acredito eu. Vamos aqui na segunda página, o que nos assusta mais. Tem alguma coisa que nos assusta aqui? Acredito que não, ok? São regras de nomenclatura. Depois temos aí nomenclatura desses compostos orgânicos, né? Aí tem diversos compostos, tem calcanos, gercinos, gercinos, tem aí também compostos aromáticos, pelo que estou a ver aqui na página, nessa terceira página, na segunda página. Depois temos aqui, número 18, parece que já é química inorgânica, essa questão parece uma novidade. Temos aí 19, e há um exame, é interessante mesmo, de verdade. Então, nesse caso, apreciando todo o exame, dá para ver que há, é um exame interessante mesmo, de verdade. Enfim, prontos. Temos que resolver esse exame aqui, passo a passo. Eu vou explicar aqui no canal, como é que você deverá ter respondido e quais são as opções corretas, ok? Eu também estou pegando o exame pela primeira vez, então vamos ver como é que eu me comportaria lá. Então, muito bem, começando aqui pela questão número 1, o que nós temos aqui na questão número 1. Os elementos do 4º grupo, os elementos do 4º grupo principais são 5. Tais elementos são, 4º grupo, quem fixou a tabela periódica, aqui não tem estresse, né? Temos carbono, silício, germão, estânio e chumbo. Olha, ele disse que são 5, olha só que a tabela periódica já foi atualizada, agora são 6, ok? Tem um novo elemento aí que já encaixou lá, fechou aquela filera ali. Então, ok, tá bom. Pensando como ele pensou, são 5, ok? Carbono, silício e germão, estânio e chumbo. Carbono, silício e germão estânio e chumbo. E ele nem deixou aqui em ordem crescente, não organizou nesse caso. Então, o que nós temos aqui? Carbono, silício e germão estânio e chumbo. Isso é opção D, ok? Isso é tabela periódica, não assusta muito, ok? Temos aqui no número 2, dados as massas, temos carbono, oxigênio, a quantidade de oxigênio em gramas necessária para queimar 96 gramas de carbono na totalidade é, ok? Aí nos deram as massas atômicas e querem, isso aqui é um exercício esticométrico. O que nós temos que fazer é que temos que escrever a equação da reação. Essa é a primeira coisa a fazer. Olha só, nos deram as massas atômicas, nesse caso, e depois dizem que a quantidade de oxigênio em gramas necessária para queimar 96 gramas de carbono. Vamos fazer a reação de combustão de carbono. Então, fazendo essa reação de combustão de carbono, nós temos aqui carbono mais oxigênio. Combustão faz-se com oxigênio, ok? Vamos produzir o que é aqui. Dizem que, dizem que produz o que é, né? Quando você faz combustão, dizem que a quantidade de oxigênio em gramas para queimar 96 gramas de carbono é, ok? Nesse caso, é para queimar, né? É para queimar, então, se eles não disseram que tipo de combustão é, se é completa ou incompleta. Uma vez que eles não chegaram a dimensionar, vamos considerar completa. Aqui vai somar o que é dióxido de carbono nessa combustão. Ok, muito bem. É só acertar a equação, pelo visto que a equação já vem certa. Não há estresse aqui. Então, vamos lá ler de novo e vamos lá fazer o que eles querem. A quantidade de oxigênio, ah, o exercício quer a quantidade de oxigênio, quer x gramas desse, ok? Em gramas. Nesse caso, é isso que eu li aqui. A quantidade de oxigênio em gramas. Queremos a quantidade de oxigênio. É necessário para queimar 96 gramas de carbono. Ah, é para queimar 96 gramas desse. Ok. Pronto. Então, aqui nós temos grama e aqui também temos grama. grama chama grama. É isso. Vamos calcular as massas molhares. É por isso que logo no exercício deram aqui as massas atômicas. Temos calcular as massas molhares desses aqui. Carbono, nesse caso, deram 12. Aqui também vai acontecer 12 gramas por molho. Oxigênio. Nós temos cada oxigênio é 16. Aqui na forma temos 2 oxigênios. 2 vezes 16. Vamos dar o que é 32 gramas. Pronto. Vai fazer aqui produto dos meios é igual a produto dos extremos. Você terá aqui só x gramas. Nesse caso, só x. Vamos lá dizer x logo. Só x. Só x será igual ao valor que está com x. Dá para entender aqui que é 12. Então, 12 vai passar a fazer o que é a dividir. Vamos colocar aqui 96 vezes 32. Olhem só. O cálculo é da apresada mesmo de verdade. Multiplicar isso e depois ter que dividir por 12 é coisa do outro mundo. Mas nós podemos agir tipo espertos, né? 32 é 8. 32 para sair é 8 vezes 4. Não é assim? Ótimo. 32 é 8 vezes 4. Se eu pensar nisso 32 é 8 vezes 4. Se eu ver que eu posso simplificar aqui. Dividir isso aqui por 4. Dividir isso aqui por 4. Mais 96. Vamos ver 96 de 12 para ver se é uma relação aí. Não é um número que eu multiplicar por 12 para dar 96. Eu pensando bem. Estou a ver aqui 12 vezes 8. Eu acredito que dá 96. Porque aqui quando eu faço 2 vezes 8 dá 16. Então, 16 vai em 1. Depois aqui temos o que é 8 mais 1, 9. Então, podemos cortar esse com esse. Na expectativa de que aqui em cima ficou o que é? Ficou um 8. Não é assim? Porque quando a gente divide 96 por 8 vai dar o que é 12. Então, se a gente pode cortar isso aqui. Dividir aqui por 12. Dividir aqui por 12. Vamos ficar com 8 em cima. Depois aí vamos fazer 32 vezes 8. Quando você faz 32 vezes 8, o que que você vai ter? É 32 vezes 8. Vai ter aqui 16. Vai em 1. 24 mais 1. 25. Então, nós temos aqui que a massa de cloro ali é 256. Isso está na opção A. Ok? Isso está na opção A. Então, você marca pelo visto. A pessoa é que acertou. A pessoa é da pesada mesmo de verdade. Vejamos aqui na questão número 3. Ok? Na questão número 3 nós temos aqui. Os elementos do quarto grupo principal apresentam como característica... Não. Todos os elementos do quarto grupo o que apresentam como característica? Serem todos metais. Isso não é verdade. Porque o carbono é metal, não é? Silício é semimetal. Germano é semimetal. Temos também aí o estanho é metal. O chumbo é metal. O novato também é metal. Que está aí na tabela periódica. Então, isso não é verdade. Na alternativa B tem 4 eletrões de valência. Sim. Todos estão no quarto grupo. Eles devem terminar com 4 eletrões. Demonstrando que devem ter 4 eletrões de valência. Então, a opção C daqui é a opção B. A pessoa aqui acertou de novo. Ok? Vejamos aqui na questão número 4. Uma planta medicinal utilizada para regular a glicemia que funciona como insulina vegetal possui seus compostos químicos. Um alcano cuja fórmula contém 74 átomos de hidrogênio. Portanto, o número de átomos de carbono presentes na cadeia é... Olha só. Se é um alcano... É um alcano. Esse composto dizem que é um alcano. Esse alcano aí tem quantos átomos de hidrogênio? Nós vimos que esse alcano aí tem... Número de átomos de hidrogênio. Nosso alcano é 74. Olha, que coisa ruim. Tem 74 átomos de hidrogênio. E nós queremos saber qual é a quantidade de carbono. Você sabe muito bem que a forma geral dos alcanos é o que é mesmo. É S-N-H-2-N-2-N. Mas o que é? Mais 2. Então, nós temos agora a quantidade do que é dos hidrogênios. Então, para saber a quantidade do carbono, nesse caso, queremos um alcano por aqui. Esse número vai multiplicar por 2. Depois, vai juntar 2 e vai dar o quê? Vai dar... Vai dar a quantidade desse senhor aqui. O nosso N, nesse caso, vai ser igual a 2. Se você quer saber, uma vez, você tem 74. Fala 74, né? Esse tal número é para ser dividido por 2 e depois somar 2. Não se esquece. Vamos tirar os 2 que estão aqui no 74 primeiro. Ok? Temos aqui 74 de hidrogênio. A primeira coisa a fazer, vamos... Vamos primeiro tirar os 2. Tirar os 2. Tirar os 2 vai dar o quê? Vai dar 72. Depois, pega esse 72 aqui e divide por 2. Vai ter a quantidade de... Vai ter a quantidade de carbono. Só pega 72 por 2. Vai lá 72 por 2. 2 por... 7 por 2 vai dar o quê? Vai dar 3. E resta 1. 12 por 2 vai dar o quê? 6. Se pega a quantidade de carbono. G36. Como assim? Se a forma geral dos arcanos é CnH2gn mais 2. É isso que nós estamos a pensar. Então, se a célula vai 36, põe aqui, põe aqui. Vai ter aqui 2 vezes 36. Vai dar 72. Mais 2 vai dar 74. Então, o número de carbono, nesse caso, tem que ser 36. E seja, eu espero que tenha explicado de uma forma um pouco perceptiva, nesse caso. Ou você também poderá se apoiar nas suas opções. Vai dar 36 vezes 2 mais 2 para poder sair um arcano. Na forma geral dos arcanos é o quê mesmo? Não se esquece que é CnH2gn mais 2. É isso que poderá te ajudar. Então, esse 36, nesse caso, tem que vir aqui. E vir aqui e para dar o quê? Para dar 74. Ok. Ótimo. Já está. Ou poderá ter feito como? Tem outra forma? Acho que tem. Acredito que tenha. Mas o quê? Acho que essa aqui também ficou clara. Vamos lá. Continuar. Deixa de dormir aqui. Tem aqui. Analise as afirmativas sobre os hidrocarbonitos. Muito bem. Analisando aqui o que nós temos. Dizem que na opção 1. O ponto de ebulição de uma série de hidrocarbonitos aumenta com o aumento da cadeia carbônica. Isso é verdade. Quanto mais aumenta a cadeia carbônica, também o seu ponto de ebulição vai fazer o quê? Vai crescer. Ok? Vai aumentar nesse caso. Ok. 1 vai conosco. 1. Está correto. Não há dúvida. Vai conosco. Vamos ler 2. Hidrocarbonitos são compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Isso também é verdade. É verdade. Hidro de hidrogênio, carbono e de carbono. Isso é verdade. Vai conosco. 3. Os hidrocarbonitos são compostos polares. Ok? São compostos apolares. E por isso que solubilizam-se facilmente em água. Olha só. Compostos apolares, não. Não são apolares. Os hidrocarbonitos são compostos polares. Também tem alguns que podem ser apolares. Então, isso de dizer que eles se solubilizam facilmente em água. Isso também não é verdade. Porque existem alguns hidrocarbonitos que são insolúveis em água. Por exemplo, nós temos aí o benzeno. Temos aí aqueles arcanos de uma cadeia maior. Estamos a falar aí do petróleo. É insolúvel em água. Temos os outros que são insolúveis em água. Então, dizer que todos se solubilizam facilmente em água não faz sentido. Então, isso é falso. 3 não está correto. Tendemos ler aqui 4. A interação intermolecular entre as moléculas de hidrocarbonitos são do tipo de polo induzido. Isso é verdade. São conhecidas como forças de London. Então, a nossa opção correta é aquela que carga 1, 2 e 4. Então, a nossa opção acerta 1, 2 e 4. Isso aqui está na opção C. A pessoa também acertou. Portanto, parabéns. Ok. Nós temos aqui, número 6, a massa de calviva. Calviva porque não está morta. Que é obtida quando são submetidas a decomposição de 500 gramas de calviva. Então, isso significa que nós queremos a massa de calviva que é obtida quando é submetida a decomposição térmica de carbonato de calço. Vamos lá fazer isso. Decomposição térmica de carbonato de calço. Essa é a primeira coisa. Então, fazendo aqui a decomposição térmica de carbonato de calço. Carbonato de calço é isso aqui. É cacotriz, né? Que é cala apagada. Então, quando se decompõe, nesse caso, pela ação de calor, vai produzir aqui calviva, mas também vai produzir o que é o dióxido de carbono. Ótimo. A equação já está certa. É uma equação muito, muito famosa. Já fizemos aqui a decomposição térmica de carbonato de calço. O que vem de seguida? Dizem que a massa de calviva, nós queremos calcular a massa de calviva. Você vai colocar aqui x, 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 grama. É a massa que você quer calcular. Ok. Ótimo. Aqui só tem quando se faz o que é a decomposição térmica de 500 gramas de calcaro. 500 gramas de calcaro, que é o carbonato de calço. Eu vou pôr aqui 500 gramas. E pronto. Eu já disse. Aqui massa chama massa. Se massa chama massa, nós temos quanto aqui? Então, aqui temos que colocar a massa molar de carbonato de calço. Massa molar de carbonato de calço é quanto? A massa molar de carbonato de calço é quanto? Então, temos aqui. Deram as massas molares. Deram aqui calço, deram em calviva 56, carbonato de calço é 100 gramas por molho. Já afastaram a nossa vida. Você vai pôr aqui 100 gramas. E calviva aqui é quanto mesmo? É 56 gramas. Então, você vai procurar o teu x, x, x vai ser igual. O que está com x é o quê? É 100. Então, 100 passa a fazer o quê? Passa a dividir. Vai fazer aqui 500. 500 vezes o quê? É 56. 500 vezes 56, nós temos que isso aqui vai nos dar quanto? Corta aqui, corta aqui. Vai fazer 56 vezes 5. Se você fizesse 50 vezes 5, vai ter 250. Agora, se faz 6 vezes 5, vai ter 30. 250 mais 30 vai dar o quê? 280. Então, nós temos que a massa de calviva é de 280, por aí, não é? Então, isso nós encontramos em que opção? Na opção B. Olhem só, já está. É uma esticometria muito simples que andaram a tirar aqui nesse exame aqui. Vejamos aqui na questão número 7, ok? Os representantes, os representantes dos compostos dessa função orgânica são oxigenados. Dizem que os representantes são o quê? São oxigenados. Ok, legal. Tem caráter relativamente ácido. Ou, são oxigenados, tem caráter relativamente ácido. Podemos começar a pensar. Podem ser o quê? Podem ser álcoois, podem ser fenóis, podem ser também ácidos carboxílicos. É verdade que podem ser esses aí. E podem ser os outros, desde que tenham oxigênio, que tenham esse caráter. Porém, menos ácidos do que os ácidos carboxílicos. Então, está claro que não são os ácidos carboxílicos, não. Já disseram logo. São menos ácidos do que os ácidos carboxílicos. O que temos que pensar? Será que são álcoois ou fenóis? Ok? Vejamos aqui. Em geral, são pouco solúveis ou insolúveis em água? Ah, são pouco solúveis ou insolúveis em água. Os álcoois são também solúveis em água, porque fomos um pão de hidrogênio. Então, já está, mas começaram a ver, pode ser fenólogo ou álcool aqui. Ok, continuando. Mas os seus sais são bem mais solúveis. Ah, vamos dizer que essa aí forma sais. E esses tais sais são bem mais solúveis. Ok, vamos lá continuar. Alguns são utilizados como desinfeitantes na produção de resinas. Ei! Já, aqui trouxeram muita coisa mesmo de verdade. As características apontadas entre elementos estão associadas a que função? E aqui nós corremos, visto que temos um álcool, fenol, ou cetão. E todas as funções que eles colocaram aqui são funções oxigenadas. Ok, então, essa parte de resina é essa parte que vai nos ajudar a identificar essa função aqui. Dizem, são usados na produção de quê? Na produção de resinas. Então, quais são esses compostos? Esses compostos só podem ser o quê? Aí você tem que verificar muito as propriedades físicas desses compostos, para que não tenha problemas futuros. Vejamos aqui na questão número 8. Digamos que aqui no examinador ele pegou muito pesado. No número 7, pegou muito pesado. Vamos ver aqui a questão número 8. A combustão, ok? A combustão é um tipo de reação química que tem como produtos gás carbônico e água. Se for combustão completa, nesse caso. Reagindo ao alcoo etílico, que está aí, e oxigênio na proporção de 1 para 3. Quantos modos de carbono são produzidos? Vamos lá fazer essa reação. Temos aqui o alcoo etílico. Aí colocaram as formas moleculares. Ih, tem muita esticometria. Temos aqui o alcoo etílico. Nesse caso, esse é 2HCJ. A reagir com o quê? A reagir com oxigênio. Vai produzir o quê? Vai produzir dióxido de carbono. Já nos deram o E aqui. Mais o quê? Mais água. Então, pronto. Disseram aqui, vamos lá, certo? A reação. Temos aqui 2 carbonos. Aqui temos 1. Temos que ter 2 aqui também. Seguimos a regra de macho para poder acertar. Ok? Depois de hidrogênios. Seja aqui. Aqui são 2. Temos que pôr 3 aqui. Já acertamos também. Agora faltam os oxigênios. Temos 1 mais 2. Ficam 3. Nos reagentes, nos produtos, temos 2 vezes 2. Vai dar 4. 4 mais 3. Vai dar 7. Aqui também precisam ser 7. Então, para poderem ser 7 aqui, precisam ser 6 aqui. Então, você vai colocar o quê aqui? 3. Ok. Olhando a questão novamente, eles disseram que é para reagir o que é álcool etílico com oxigênio na proporção de 1 para 3. Vamos lá ver a proporção. Aqui nós temos 1. E isso aí mesmo. Se está a reagir, a proporção é de 1 para 3. Quantos moles? Quantos moles do quê? Quantos moles de oxigênio são produzidos? Se nós reagimos o álcool etílico com oxigênio na proporção de 1 para 3, nós produzimos 2 moles. Nós conseguimos ver aqui que produzimos quanto? Então, produzimos 2 moles. Dá para entender aqui que 1 mole do etanol produz 2 moles de oxigênio na proporção de 1 para 3. Porque esse aqui também é o nosso etanol. Aqui é o nosso reagente limitante nessa reação aqui. Então, nós temos aqui a nossa opção certa. É aquela opção que diz que nós vamos ter quantos moles. Vamos ter quantas moles. Vamos ver. Ficar aqui. São 2 moles de dióxido de carbono. Ok? Isso. Produzimos 2 moles de dióxido de carbono. Então, é a nossa opção certa. Nesse caso, a opção B. Ok? Marcamos aqui. Muito bem. Vejamos aqui. Era só trabalhar com a reação ali. Não tinha nada de especial. Vejamos aqui no número 9. Sobre as regras de nomenclatura estabelecidas pela IUPIQ para os compostos orgânicos. São apresentadas as seguintes afirmações. Ótimo. Temos aqui. 1. As ramificações devem vir antes do prefixo. 2. A cadeia carbônica deve ser enumerada da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto na ordem do grupo funcional em saturações e ramificações. Isso aqui é verdade. Eu confirmo. Confirmo mesmo de verdade. Isso aqui é verdade. Mas tenho que analisar de novo. 3. Dizem aqui. Se a cadeia carbônica apresentar duas ou mais ramificações diferentes, elas devem ser indicadas em ordem de complexidade. Isso não. Não é verdade. Temos que usar a ordem alfabética. Ordem alfabética. 3. Não. Não vai conosco. Então, todas as opções que tem 3 não estão nada boas. Já podemos eliminar duas opções, pelo menos. Temos aqui 4. A terminação que indica o grupo funcional dos arcos é AL. Isso também não é verdade. Então, toda opção que anda com 4 também não anda bem de cabeça. Podemos eliminar. Vejamos aqui. O tipo de ligação entre os carbonos é indicado pelo infixo. Ligações simples, AN, ligações duplas, N e ligações triplas, I. Isso é verdade, né? Isso aqui é verdade. Então, nós temos que... Quem está com 4 não está certo. Então, temos que essa opção está errada. Essa também está errada porque está com 4. E dissemos também que quem está com aquela opção IA. Agora já eliminamos pelo menos duas. Dissemos também que quem está com 3 não estava a andar bem. 3 não avaliamos? 3 não, 3 avaliamos. Sim, quem anda com 3 também não está bem de cabeça. Então, eliminamos essa também. E só ficamos com a opção D. Então, a nossa opção certa é a opção D. O exame foi forte. O exame da dor aqui, ele foi um cara muito agressivo. Mas, até então, estamos a conseguir resolver. As formas moleculares de um cicloalcano com 8 átomos de carbono. É, é um cicloalcano que tem 8 átomos de carbono. Lembrando que os cicloalcanos se inspiram muito na forma geral dos galsinos. Os galsinos, a sua forma geral, é CNH2G. Se os galsinos é CNH2G, isso quer dizer que se ele tem 8 átomos de carbono, 2 vezes 8 vai dar 16. Então, temos 8 e 16. Opção A. Ok? Muito bem. Vamos correr aqui. Temos aqui no número 11. Os arcanos encontram-se na natureza de onde podemos extraí-los e purificá-los. A escolha dentre as opções abaixo é aquela que apresenta as principais fontes desses hidrocarbonitos. A. Dizem que são dejetos de animais e vegetais ou de água amoniacais. Isso não é verdade. Basta ter aí amoníaco. Pronto. Nós estamos esperando talvez as aminas ou qualquer coisa assim que tenha nitrogênio na sua composição. Então, isso não é nada verdadeiro. Ok? Então, isso não é verdade. Opção B. Temos aí, podemos extrair de coque, combustíveis, combustíveis, espera lá, coque, gás combustível, compostos aromáticos. Isso é verdade. Podemos extrair os hidrocarbonitos desses compostos. Ok? Então, nós temos aqui a opção B. Quando se realiza a desidratação intramolecular de propanol 1 na presença do ácido sulfúrico e aquecimento, qual dos produtos a seguir é obtido? O que nós temos que fazer é a desidratação do propanol 1. Temos aqui o propanol 1. Primeiro são três carbonos. Vai organizar três carbonos. Vai escolher no primeiro sítio. Vai colocar aqui o hidroxila. E os outros terão ligações, o que é simples. De seguida, vamos completar a tetravalência. Essa aqui tem 1, 2. Faltam 2 para estar completo. Coloca aqui. Tem 1, 2. Faltam 2 para estar completo. Coloca aqui. Tem 1. Essa aqui. Faltam-lhe 3. Desidratação. É para tirarmos água nessa estrutura aqui. E a água é o que? É HOH. Então, o OH já está. Só falta tirar o quê? Só falta tirar o hidrogênio. Vamos tirar do carbono vizinho menos hidrogenado. Temos esse vizinho e esse vizinho. Então, o menos hidrogenado nesses dois é esse. Vamos tirar o hidrogênio aqui. Tiramos hidroxila. Tiramos o hidrogênio. Surge uma ligação aqui. Então, teremos aqui CH2. Dupla ligação. Nesse caso, tem uma ligação. Tem essa ligação. Ganhou uma J. Outra ficou dupla. E temos aqui CH, porque aqui saiu um hidrogênio. Porque aqui nós temos CH3. Aí, tivemos o quê? Aquilo que nós chamamos de 1, 2, 3, propeno. E isso nós encontramos em que opção? Encontramos na opção B. E pronto. Vamos ao número 13. Vamos ver o que traz para nós. Dados os seguintes compostos. Temos aqui os nomes e o pack dos compostos de acimação. Pelo visto aqui, vamos ver se a pessoa acertou a cadeia mais longa. Caso tenha acertado, então a pessoa acertou a nomenclatura do composto. Vamos lá ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nas opções, estão a dizer que tem 6, 6. Ah, é bem provável, né? Está certo. A cadeia mais longa determinou bem. Agora, vamos ver nesse outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade. Isso aqui é ramificação. Isso aqui é ramificação. Então, nesse caso, nós temos que o primeiro composto disse que é 3,4. Começou a enumerar bem. Esse primeiro composto, a pessoa acertou. Vamos ver o segundo. Começamos a contar da extremidade mais próxima da tipo de ligação. Só que quando nós contamos dessa extremidade, temos 1, 2, 3. Está certo. Essa aqui é 1, 2, 3. Também está certo. Só que também temos uma ramificação. Temos que, para menos, procurar também ter o menor número para a ramificação. Certo? Ter o menor número para a ramificação. Ok? Para fazer mais sentido. Então, nesse caso, teremos 1, 2, 3. Então, na posição 2, temos essa ramificação que chama-se fenil. Então, é 2-fenil. 2-fenil o quê? 2-fenil tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-fenil exino, exino 3. Então, nesse caso, o primeiro está aí, 3,4. Dimetil exano, segundo é 2-fenil exino 3. Então, isso está certo. É a opção C. E, deixa eu ver se a pessoa queima o fé. Vejamos aqui agora no número 14. Ok? Vamos acabar com isso nesse exato momento. Aqui no número 14, o que nós temos? Nós temos aqui que é para nomear também a segunda ordem em que aparecem as formas oficiais E. Como é que se chama isso aqui? Também deve contar. Vamos contar da posição mais próxima do cloro. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui está longe porque não usamos outra vez. Tipo, 1, 2, 3. Exatamente. Então, é 1,3-de-cloro-benzeno. De cloro-benzeno é o nome do nosso composto. O primeiro. O segundo é 1, 2. Ah, isso aqui é ácido etanoico porque tem essa função ácido. Isso aqui é ácido etanoico. Enquanto isso, está começando a procurar da opção. Está procurando a opção. Deixamos aqui 1,3-de-cloro-benzeno. Opção A. Também aceitou. Depois vem aqui ácido etanoico. Está bom. Vamos nomear o terceiro. Vamos nomear o terceiro. Opção A. Vamos ver se vai chumbar ou não. Temos aqui o terceiro. Temos 1, 2. Depois temos nitrogênio. Interropeio HD. Depois 1, 2. Então, temos que nomear essas ramificações. Ok? É uma amina essa aqui. Vai ser o quê? Aqui é etil. Aqui também é etil. Então, vamos juntar os dois. Vai ser dietilamina. Ah, dietilamina. Isso aqui é uma opção A. Dizem que é ácido etanoico, dietilamina. Também está certo. Vamos nomear o quarto composto. Essa aqui parece que é alceno. Já, exatamente. Alceno é 1, 2, 3, 4. Essa aqui é propeno 1. Vamos ver na opção A. Se disseram propeno 1. Espera lá. É 1, 2, 3, 4. É buteno 1. 1 buteno. Ah, está certo. Então, acertaram de novo aqui. Acertaram aqui. Acertou aqui. Vamos lá ver a opção A. Agora, parece que vai chumbar. O último composto aqui vai diferenciar tudo. Olha, nós temos 1, 2, 3. Depois daqui, houve uma separação da cadeia com esses oxigênios. Nesse caso, por causa de carbonírio. Tem um heteroátomo aqui. Então, vamos nomear aqui. Aqui é 1, 2, 3. Vai ser o quê? Propeno 8. Porque essa aqui é alceno. Vai ser propeno 8 de etila. Então, isso aí tem que opção? Dizendo aqui propeno 8. Então, a opção A, chumba. Então, ficamos agora com a opção C. Propeno 8 de etila. Vamos lá correr para o número 15, pessoal. Agora, nós estamos no número 15. Caso eu não tenha subscrito nosso canal, se inscreva. Por favor, nesse exato momento, inscreva-se no canal. Deixe seu like, seu comentário. E partilheça. Essa realização para os demais. Eu acredito que são muitas pessoas que realizaram esse exame lá no Instituto de Influene. Então, por favor, faça isso. Partilhe para os seus amigos para verem se eles conseguiram ou não conseguiram, né? E se prepararem melhor para uma próxima ocasião. Nesse caso, caso não tenham conseguido, é só começar a seguir o canal. Estudar em Química mesmo para valer a parte da Bela Periódica até nas aulas orgânicas. Vejamos aqui na questão número 15. Com a intenção de realizar uma combustão completa utilizando 161 gramas de álcool etílico para a produção de dióxido de carbono e água. A combustão é completa nesse caso, certo? Então, nós temos aí que massa de oxigênio em gramas deve ser empregada. Ih, deve ser empregada. Por que não empregue? Vamos fazer a reação de combustão do etanol. Parece que essa reação fizemos hoje, ok? Fizemos. Não estou com flashback, não. Fazendo aqui a reação de combustão do etanol. Isso aqui é etanol EC2H6O. Fizemos, sim. Mais oxigênio. Até acertamos essa reação. Então, vou ser rápido. Forma-se de óxido de carbono. Mais água. Acertamos como mesmo? Colocamos o quê? Aqui colocamos 3. Aqui colocamos 2. E aqui colocamos 3. Foi assim como nós acertamos. E agora segue aquela regra. Eu quero um exercício. Dizem que para realizar a combustão, compre 161 gramas de álcool etílico. Ah, são 161 gramas de álcool etílico. Vamos por aqui. 161 gramas desse. Ok. Muito bom. O que diz a questão? O que era a questão? Fizemos 161 gramas de álcool etílico. Depois, aí, que massa do oxigênio em gramas? Ah, queremos a massa do oxigênio. Vamos colocar aqui x gramas. De seguida, vamos calcular as massas molares, né? Carbono é 12. São 2 átomos. Então, vai ser 12 vezes 2 vai dar 24. 24 mais 6, porque hidrogênio é 1 vezes 6 vai dar 6. 24 mais 6 dá 30. Mais 16 do oxigênio vai dar o quê? Vai dar 46. Então, o etanol é 46 gramas. Vamos calcular o oxigênio. Vai ser 3 vezes... 16 vezes 2 vai dar 32. Isso aqui, exatamente. Ficamos com isso. Ok. Muito bem. Ficamos com uma parada desse gênero. O que nós temos aqui? Vamos lá calcular por todos os meios. Agora, por todos os extremos. O valor que está com x é... É 46. Aqui parece que vai doer. Depois, temos 161 vezes 3 vezes 32. Nossa! Temos tanta coisa para ganhar mesmo. Agora, a nossa primeira dica aqui é correr para ver se dá para simplificar alguma coisa com alguma coisa ou não. Ok. Vendo aqui o que dá para simplificar. Ih, 160, 46. Esses números não são tão amigáveis. Parece os números aqui mesmo. Eles já apostaram que aqui devem multiplicar. Ok. Vamos lá pensar em uma outra vertente. 46. Se eu dividir por 2, 2. Simplificar 46. 32. Dividir isso aqui por 2. Dividir isso aqui por 2. Teremos aqui... Ficamos aqui com 161 vezes o 3. Vezes... Dividimos por 2. 2 aqui. Ficamos com 16 sobre 23. Pelo menos, até aqui estamos juntos, né? Pelo menos, simplificamos alguns probleminhas. Agora, já parece que não temos mais uma outra dica. Estou analisando aqui. Estou a ver que parece que não temos mais outra dica. A única coisa que nos resta mesmo é multiplicar. Temos que fazer aqui... 3 vezes 16 vai dar 48. Fazer 48 vezes 161. 161 vezes 48. Não temos como, pessoal. Teremos que multiplicar. Ok? Teremos aqui 8. 48. Ok? 48 vai 4. 8 mais 4. Temos aqui 12. Então, continuamos. 4. 24 vai 2. 4 mais 2, 6. Então, juntamos. Teremos aqui 8, 12, 7, nesse caso, e 7 e depois 7. Então, nós temos aqui 7, 7, 28, não é? Isso tudo aqui é dividido por 20 e 3. Então, o próximo passo é só dividir esse número por 23. E teremos aqui a nossa resposta correta. Então, esse número aqui é para ser dividido por 23. Ok? Vamos lá dividir aqui. É 7, 7, 28 por 23. Então, vamos pegar 77 por 23. Acredito que nós vamos ter 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 2 vai dar 6. Ok? Com 4 ia dar uma toitenta e tal. Não dá. Então, subtrair esses dois. Vamos ter 9 para 17. Faltam 8. Vem 1. 7, 0. Abaixamos o quê? Abaixamos o 2. Então, 82 por 23. 3, que tal 4? 1, 4. Só 8. 20 vezes 4 vai dar 80. Agora, olha só. Não vai dar. Só pode ser 3 de novo. Depois daqui vamos ter o quê? 9, 6. Subtrai de novo. Vamos ter aqui 9 para 12. Faltam 3. Vai 1. 7 para 8. Falta 1. Abaixamos o quê? Abaixamos o 8. 138 por 23. Mas o nosso número é 3, 3. Depois vem o 8. 138 por 23. Eu acredito que seja 7. Não. Só pode ser 6. E multiplicando 6 vezes isso aqui vai dar 18. Vai 1. Aqui depois vai dar 12. Mais 1, 13. Ah, o examinador pensou bem. Temos aqui que a nossa resposta é 336. E isso nós encontramos em que opção? Isso aqui dá 336 gramas. Isso aqui encontramos em que opção? Encontramos isso na opção D. Aqui tínhamos que calcular. Ele foi muito esperto. Os números nem dava para simplificar. Há muita esticometria nesse exame. Ok? O ar atmosférico é uma mistura de gases contendo cerca de 20% em volume. De oxigênio. Qual é o volume de ar em litros que deve ser utilizado para a combustão completa? 16 litros de monóxido de carbono segundo a reação. Aí nos dão a reação de novo a esticometria. Ih, o examinador foi muito agressivo com a esticometria aqui. Quando o ar é monóxido. Quando o ar e o monóxido de carbono se encontrarem às mesmas pressões e temperatura. Então, estamos a falar de CNTP. Estamos a falar de CNTP. Então, vamos colocar aqui a reação monóxido de carbono para formar doce de carbono. Então, faço um screenshot disso. Então, nós temos... Disso aqui, pode fazer. Ótimo. Então, nós temos agora uma reação interessante. Temos aqui monóxido de carbono a reagir com meia mole de oxigênio para formar o dióxido de carbono. Bom, não vamos nos preocupar. Se eu coloco esses coeficientes, porque a reação já está certa. Ok? Dizem que no ar atmosférico nós temos 20% do volume do que é? Do oxigênio. Vamos dizer, se eu quero o que é mesmo. Quando o ar e o monóxido de carbono encontraram a mesma expressão, não. Que volume? Qual é o volume de ar em litros que deve ser utilizado para combustão de 16 litros de monóxido de carbono? Ok? Vamos fazer combustão de 16 litros desse. Então, queremos o volume de oxigênio. X litros desse. Prontos. É isso que nós queremos aqui nesse exercício. Sei que eu não estou me enganando. Vou estar a verificar de novo. Qual é o volume do ar em litros que deve ser utilizado na combustão completa de 16 litros de monóxido de carbono? Segundo a reação. Quando o ar e o monóxido de carbono se encontrarem exatamente. Queremos o volume de oxigênio. Ok? Então, vamos lá prosseguir aqui. Então, já que é litro. Litro chama litro. Sem TP. Aqui é uma mole que está aqui. Uma mole. Sem TP. Uma mole ocupa 22,4 litros. Litro também chama litro. Só que aqui é 22,4 litros por uma mole. Aqui é meia mole. Então, vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2 está a falar de 0,5. Para afastar a nossa vida. É 0,5 vezes 22,4 litros. Isso aqui vai nos dar 11. Então, vamos lá calcular o valor do oxigênio. Nesse caso, x litro vai ser igual. O valor que está com x é 22,4 litros. Esse aqui vai passar a dividir. Ok? Não gosto de pôr unidades quando eu calculo. Temos aqui 16 vezes 0,5 vezes 22,4. Corta esse com esse. Faz 16 vezes 0,5. Isso aí vai nos dar... O número quando é multiplicado com 0,5 reduz pela metade. Vai nos dar 8. Mas atenção. Não se esqueça que o exercício disse... O exercício disse o quê? O exercício disse que é 20%. Ah, sim. Dá 8. Exatamente. Dá 8. Isso aí temos na opção B. Ok? Isso aí nós temos na opção B. Dá 8. Isso nós encontramos em que opção? Vamos lá ver. Isso nós encontramos... Isso nós encontramos na opção B. Ótimo. Vamos ao número 16. Considera as afirmativas a seguir sobre... É 17. Sobre o 2-metil-pentano. 2-metil-pentano. Possui uma cadeia carbônica normal. Se é 2-metil-pentano, também dizia que tem uma ramificação. Então a cadeia não é normal. Isso não é verdade. Possui a fuma molecular C6H14. Se é 2-metil-pentano. Tem 5 carbônios na cadeia principal. Não é? Certo. Mas tem um carbono fora. Ficam 6. Então depois como é um alcano, vai ser 6 vezes 2, vai dar 12, mais 2 vai dar 14. Isso é verdade. Vamos lá. 3. É um hidrocarboneto insaturado. Não. Isso é pentano. Então é alcano. Isso aqui é falso. Ok? Possui 3 átomos de carbonos primários. 3 átomos de carbonos primários. E temos que ver. Vamos organizar as estruturas juntos. É 1, é 2, é 3. Então de 0 na posição 2 temos o metil. Vamos por aqui. Então vamos completar a tetravalência. Aqui faltam quantos? Faltam 3. Aqui faltam quantos? Faltam 3. E aqui esqueci. Faltam 1. Então dizia que tem 3 carbonos primários. Esse é primário porque está ligado a isso. Esse é primário porque está ligado a isso. Esse é primário porque está ligado a isso. É verdade. 4 também é verdade. Então as verdadeiras são 2 e 4. Encontramos em que opção? 2 e 4 são as verdadeiras. É a opção D. Vamos ao número 18. O dióxido de carbono no laboratório é obtido pela reação traduzida pela seguinte equação. Ok. Dióxido de carbono. Obtenção de dióxido de carbono no laboratório. Queremos aquela reação que vai nos fazer. Nós temos o dióxido de carbono. Mas isso nós fazemos onde? No laboratório. Qual será a reação? O dióxido de carbono no laboratório é obtido pela reação traduzida pela seguinte equação. Todas as equações aqui estamos a ver que tem doce de carbono. Mas será que são verdadeiras todas? Tiram doce de carbono? Analisando a primeira reação. Aí sai essa primeira reação. Nós temos aqui carbonato mais ácido. Saiu aqui clorido de cálcio. Exatamente sai clorido de cálcio. Aqui são reações pessoal. E sai água doce de carbono. Faz sentido. Também sai. Mas será que é essa reação? A segunda reação temos aí carbono mais óxido de cobre. Isso passa a formar. E também sai doce de carbono. E aqui foram muitos pés. Bom, laboratoriamente para nós termos doce de carbono. Podemos nos apoiar da reação. Ixi. Chacarata. Bom, nós temos aí que a nossa opção correta é a opção A. A pessoa acertou aí. Temos que obter isso a partir de carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico. Isso vamos produzir clorido de cálcio, água e dióxido de carbono. Aquele que nós queríamos obter. Então vamos correr para o número 19. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera tende a provocar aquilo que nós chamamos de efeito estufa, né? É isso. Então nós temos o aumento da quantidade de monóxido de carbono na atmosfera. Aumenta a temperatura média do planeta. Ah, o dióxido de carbono aumenta a temperatura porque é um gás que absorve o calor. Então isso é a opção B. A opção certa vai ser o que? A opção B. Aumento da temperatura média do planeta. Isso aí tem a ver com efeito estufa. Aquecimento global. A acetona é um composto carbonílico com três átomos de carbono e cadeia saturada. Sua forma molecular é acetona. Acetona, nesse caso, podemos fazer propanona. Queremos propanona. Propanona é assim. Propanona é uma acetona. Você organiza três carbonos primeiro e coloca aqui a função carbonílico entre esses carbonos. E completa aqui a tetravalência. Aqui CH3 faltam três. Aqui também faltam três. Temos na forma molecular que é o que? É C3H6. Depois de anexar o oxigênio. Então isso está na opção A. Então a opção certa é a opção A. Ótimo. Vamos lá no número 21. Tantos álcools primários quanto os álcools secundários tratados apenas com o ácido sulfúrico a quente poderão formar... Eu vou poder informar arsênios. Essa reação nós fizemos. É desidratação. É a opção... Só podemos informar arsênios. É a opção C. Vamos lá. 22. Pela sulfonação do fenol obtém-se... Vamos fazer a sulfonação do fenol. Tenho aqui o fenol. Então vamos fazer a sulfonação mais H2SO4. Isso aqui vai produzir o quê? Pronto. É aí onde já começa. É para fazer a sulfonação. É para sulfonar o fenol. O que vai acontecer aqui? Ok. Aqui no ácido sulfúrico nós temos H... É H... São dois hidrogênios, né? Temos que tirar primeiro o HO, que é da água nesse caso. Depois temos outro HSO3. Ótimo. Então nós temos isso. Temos isso na estrutura de ácido sulfúrico. Então vamos levar isso e vamos introduzir lá. Ah, está ficando aqui o hidroxila. O hidroxila, o que vai acontecer com ele? Muito bem. Então no ácido sulfúrico nós temos isso. E isso vai entrar aqui, certo? Segue sobre o drixo, orto e par. Ou pode entrar aqui, ou pode entrar aqui. Então isso vai entrar aqui. Então aqui onde ele entra vai sair o hidrogênio. Vai se juntar com esse HO. Vai formar água. Então nós teremos como produto aqui. Teremos como produto... Isso aqui já estava aqui. Desde. E vamos ter aqui isso aqui que está a entrar. Que é o quê? Que é o HSO3, não é? Mais o quê? Mais água. Então isso aqui como é que se chama? Isso aqui chama-se... CETA. Então o que nós temos aqui? Isso aqui chama-se ácido fenil sulfônico. Atenção, falta o anel aqui. Faltam o anel. É fácil. É o anel, as coisas não são verdadeiras. Isso aqui chama-se o quê? Ácido fenil sulfônico. Isso aqui nós encontramos em que opção? Ácido fenil sulfônico. Encontramos em que opção? Ah, encontramos isso na opção C. Vamos lá ao número 23. Qual radical deve estar ligado diretamente a um átomo de carbono? É um anel aromático. Para que tenhamos a formação de uma função fenol. Não. Então nesse caso temos que ter hidroxila. Isso temos que encontrar na opção B. Isso é a opção B. Então agora está sendo moleza, pessoal. Já sofremos muito. Agora estamos no número 24. O etino constitui uma das mais importantes matérias-primas. A partir dele pode-se obter o cloroetino ou cloreto de vinila, percursor para a fabricação de canos e tubulações de plásticos, couro artificial, etc. A preparação de cloroetino a partir do etino e do ácido clorídrico é uma reação de... Bom, nós estamos a preparar o que é mesmo? Preparação do cloroetino a partir do etino e ácido clorídrico. É uma reação de... É uma reação de adição. Os gersenos e gersenos fazem reações de adição. Isso nós temos na opção... Na opção C. Saímos dessa. Vamos ao número 25. É sobre o etanol, cuja fórmula estrutural está aí. Identifique a alternativa incorreta. A linha A. Apresenta a cadeia carbônica saturada. Isso é verdade. Vai com nós. Queremos a gente incorreta, pessoal. É uma base inorgânica. Isso também é uma verdade. Base inorgânica... Hum... Estranho. Vamos ver se... É solúvel em água. É verdade. Apresenta a cadeia carbônica homogênica. É verdade. Então, a única alternativa errada aí é a opção B. É uma base inorgânica. Essa é a nossa alternativa falsa. Ok? E A. Tem o comportamento ácido os ácidos. Ok? Não são ácidos. Tem o comportamento ácido. Vejamos aqui o número 26. Qual das afirmativas a seguir sobre funções inorgânicas está incorreta? Os aldeídos possuem o grupo carbonila entre dois átomos de carbono. Isso não é verdade. Por quê? Se você tem um carbonila entre dois átomos de carbono, estamos a falar disso. O que vai sair não é aldeído. É uma cetona. B. Os aletos orgânicos são derivados da substituição de um ou mais hidrogênios por átomos de halogênios. De um ou mais hidrogênios. De um ou mais hidrogênios. Exatamente. Isso aqui também é verdade. Nós queremos que é a incorreta. Tanto as cetonas quanto as aldeídos possuem carbonila. Isso é verdade também. As aminas são derivadas de amônia pela substituição de um, dois ou três hidrogênios por cadeias carbônicas. Isso que é falso. Para poder sair uma amina, é necessário que nós substituímos isso com nitrogênio. Isso que é falso. 27. Indique o ácido e o álcool que são necessários para a obtenção do éster propanoato de metila. Já. Queremos ter propanoato de metila, pessoal. Queremos ter isso. Propanoato de metila é isso. Se é CH3, CH2, CH2, propanoato de metila, não é assim? Depois se é propanoato. Atenção. Estou a encher aqui. Deverá ter colocado o meu COO. Depois fechar aqui com CH3. Eu quero ter isso. Então isso vai se originar a partir do quê? Olha só. É uma reação de certificação que eu preciso fazer para poder ter isso. Isso tem que acontecer entre álcool e um ácido carboxílico, certo? E um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Então o ácido carboxílico vai dar origem a isso aqui. Dá para entender que é o ácido propanoico. Esse ácido. Vamos colocar aqui a reação. Se você pegar o ácido propanoico. Esse aqui nesse caso. E reagir com o metanol. Vai ter aquilo que eles querem. Quando você faz essa reação aqui. Por que é que vai acontecer isso? Vamos ter esse hidroxila com esse hidrogênio. Vai sair água. Então isso aqui. Vamos conectar aqui. Vamos ter como produto. CH3. CH2. COO. E conectar aqui o nosso CH3. Então isso aqui é o quê? É propanoato de metila. Isso nós encontramos em que opção? Vejamos aqui. O propanoato de metila vai sair entre ácido propanoico e o que mesmo? Tem que sair entre ácido propanoico e metanol. Então isso daqui. Isso aqui. Ácido propílico. Ah. Esse aí é o nome usual que eles usaram. Ok? Ácido propílico e metanol. Então o que que tiram aqui? Tiram aqui o... Opção D. Ácido metanoico e propanol. Não vai tirar o propanoato de metila. Não vai tirar o mesmo. Vamos lá ver. Ácido metanoico e propanol. Vamos lá ver. Então vamos lá verificar ácido metanoico e propanol. Ok? Ácido metanoico e propanol. Vamos lá verificar juntos. Se é que sairia isso mesmo. Então dizer ácido metanoico e propanol. Ácido metanoico é assim. Propanol é esse. CH3. CH2. CH2 depois OH. Se você fizer essa reação aqui. Olha só. Vamos tirar esse hidrogênio. Com esse hidroxilo. Vai sair água. Depois temos que levar isso que sobrou. Conectar com isso. Vamos ter aqui HCOO. E conectar tudo aquilo ali. Usando o espelho, claro. Então conectando tudo isso. Vamos ter isso. Depois CH3. Não é o que nós queremos. Isso aqui saiu aqui. Saiu um ácido carboxílico. Ok? Aqui saiu um ácido carboxílico. Que chama-se o quê? 1, 2, 3, 4. Isso aqui chama-se o quê? É ácido butanoico. Então isso não é verdade. Então a nossa opção certa é a mesma opção DIG. Vejamos o número 28. Sobre ácido 3-fenil propanoico. É correto afirmar aqui. Ácido 3-fenil propanoico. Ok. Possui átomo de carbono quaternado. 3-fenil propanoico. Isso aí não é verdade. Podemos desenhar a estrutura de ácido 3-fenil propanoico. Podemos ver bem. Aqui é muito bom você desenhar as estruturas. Ácido 3-fenil propanoico. Primeiro coloca aqui. 3-fenil propanoico. São 3 carbonos a serem discutidos. Você vai começar a contar daqui. 1, 2, 3. Coloca aqui OOH. Por quê? Porque estamos a falar do ácido carboxílico. Então é ácido 3-fenil. Ok. Vamos lá. É isso que disseram aqui. Tem que verificar. Ácido 3-fenil propanoico. Exatamente. Então na posição 3 você vai colocar o teu fenil. Que é isso. Então depois conecta todos por ligações. Simples. Depois começa a completar a tetravalência. Aqui faltam 2. Aqui faltam 2. Aqui já está completo. Não tem carbono quaternado aqui. Ok. Aqui temos carbono terciário. Espera. Terciário. Não. Nem temos carbono terciário. Não temos. Só temos primário. Primário temos. Não. Só temos carbono secundário aqui. Só temos carbonos. Ah, sim. Temos um primário. Ok. Vejamos aqui. Então isso não é verdade. B possui forma molecular. Ah, ok. Forma molecular. Vamos analisar depois. C não é um composto aromático. Não é um composto aromático. Queremos. Podemos afirmar que queremos afirmar alguma coisa. Não é um composto aromático. E é um composto saturado. Ok. Não. Saturado também não. Então, vamos lá ver aqui a forma molecular se bate. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis carbonos. Aqui. Seis, sete, oito, nove. Vamos lá ver na forma que... O que eles disseram? Disseram que tem nove. Isso é verdade. Está começando a ser verdade. C, nove, H. Temos de um hidrogênio em cada sítio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem. 5. Depois, mais 2, 7, 9, 10. 10 hidrogênios. E temos 2 oxigênios. Vamos lá. É C, nove, H, 10, O, 2. Exatamente. Então, a fórmula certa, nesse caso, a opção certa, é a opção B. Se entregar as outras opções de tudo, uma fia. Isso de possuir carbono quaternário não é verdade. Isso de ser um composto saturado também não é verdade. Isso de não ser um composto aromático também não é verdade. Então, a nossa opção certa aqui é a opção B. Vamos ao número 29. Ah, aqui o exame está a esticar mesmo de verdade. Vejamos aqui o número 29. Na química orgânica, os compostos são reconhecidos pelas cadeias formadas por carbono e hidrogênio. Entretanto, outros elementos podem fazer parte da estrutura química desses compostos, como o oxigênio. Seleciona a alternativa em que os dois compostos orgânicos apresentam funções orgânicas oxigenadas. Clorofórmio não é, não é, não tem oxigênio. Clorofórmio é CCL4. Ok? Então, isso não é verdade. Esse é CL4. É CH3Cl. É CH3Cl. Ok? Então, isso aqui não é verdade. Clorofórmio não é. Propanol e ácido propanóico, sim. Esses dois têm oxigênio na sua composição. Ok? Então, a opção certa aqui é a opção B. Vamos no número 30. Então, a foma molecular do 2,3-dimetilbutano é... 2,3-dimetilbutano. Butano tem quatro carbonos. Conta lá aí. Porque aqui é a ideia contar. Aqui temos quatro carbonos. Dimetil... Ah, então são dois carbonos fora. Mais dois aqui. Ficam seis. C6H. Então, é C6. Faz dois vezes seis, 14. Mais dois vai dar... É. Doze vezes seis vai dar 12. Mais dois vai dar 14. A opção A. Essa questão está sendo repetida. Respondemos lá em cima, lá. Em algum canto. Um de hidrocarbonetos de forma C5H12. Pode ter cadeia carbônica aberta. É. Cíclica saturada? Não. Se isso aqui é um alcano. É um alcano isso aqui. Cinco vezes dois vai dar dez. Mais dois vai dar doze. É um alcano. Alcano são hidrocarbonetos que tem cadeia aberta. Isso não é verdade. A cíclica heterogênea? Não. Também não é verdade. Se eu preciso de heterogênea, tem que ter um heteroátomo. A beta é ramificada? Sim. Pode ser verdade. A beta é saturada? Não. Só podemos ficar com C. Pode ser ramificada? Sim. Número 32. Lembrando que só faltam oito questões para acabarmos logo com esse exame. Que foi forte mesmo de verdade. Isso não foi brincadeira. Isso foi exame. E aqui tem muita química orgânica. E eu aconselho aos estudantes que estão a se preparar para o exame da demissão. O M, o P e o CISA. A estudarem muito mais com esse exame aqui. Acho que vou dizer isso logo no início desse vídeo. Considerem o seguinte composto. Temos aí. Este apresenta. Este composto aqui é um alcano. Os alcanos só fazem dois tipos de isomeria. Ou isomeria do quê? Isomeria de cadeia. Nesse caso. Ter uma cadeia linear. Depois ter uma cadeia ramificada. Ou ter isomeria de posição do quê? Dar ramificação. Uma dessas coisas. Então, esse composto só pode fazer quantos tipos de isomeria nesse caso? Nós podemos... Nesse caso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou se você leva essa que ele coloca daqui. Já fez isomeria de posição. Mesmo levando essa que ele coloca daqui. Fez isomeria de posição também. Então, quantos isômeros ele pode apresentar? Também os isômeros de posição já fizemos. Já são um que ele pode apresentar. E o outro isômero que ele pode apresentar. Isomeria de cadeia. Então, são dois tipos de isomeria. Podemos levar essa aqui e colocar daqui. E tirar um hidrogênio aqui. Colocar daqui. Aqui. C, CH2, CH3. Isso aí já não tem mais ramificação. Então, só pode apresentar dois isômeros. Só dois. Vejamos agora o número 33. Considere as seguintes fórmulas. Estão aí as fórmulas. O composto 1 e 2. A isomeria... Os compostos 1 e 2 apresentam a isomeria de... Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Estão na posição 2. Um, dois, três. Estão na posição 3. A isomeria que está aqui é a isomeria de posição. É essa que eu estava a falar. Então, a isomeria de posição. Saímos dessa. Vamos ao número 34. Estamos para acabar com isso logo de uma vez. O nome correto de hidrocarboneto ramificado, cuja fórmula está esquematizada a seguir, é... Ok. É só o número gás. É um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, um, dois, três, quatro. Cadeia mais longa tem quatro átomos de carbono. Então, vai ser dois, porque se você levar essa aqui como cadeia longa, vai ter que começar a contar daqui. Um, dois. Então, dois metilbutano. Opção B. Muito bem. Parabéns. Vamos agora ao número 35. Construa a estrutura do hidrocarboneto com indicações abaixo. É para construir agora. Ok? A cadeia principal contém cinco átomos de carbono. Então, vamos lá. Vamos lá construir juntos. Aqui temos o quê? Um, dois, três, quatro, cinco. Depois conecta todos por ligações simples, porque você ainda não sabe de muita coisa. Todas as ligações na cadeia principal são simples. Ok. Já fizemos isso. Aqui é simples também. Depois existem três radicais. Metil, dois, dois no carbono, no carbono dois e um no carbono quatro. E temos que enumerar. Não. Depois de colocar, temos que enumerar. Começou a cadeia aqui, podemos ver aqui, aqui, um, aqui, dois, aqui, três, aqui, quatro, aqui, cinco. Ok. Depois foi construída a cadeia, né? E é para depois você nomear. Ok. Então, vamos construir a cadeia. Disseram que existem três radicais metil na estrutura. Dois no carbono dois. Aqui vamos colocar o metil. E vamos colocar o metil em cima também. E um no carbono quatro. Nomei. Ok. Agora é para nomear. É isso, né? Depois é para... A nomenclatura oficial do composto é... Vamos nomear o nosso composto. Vamos lá contar. A cadeia mais longa tem que ter mais carbono. A cadeia mais longa já determinamos. Isso aqui nós já construímos o gás. Nós já construímos. Somos nós. Isso aqui só pode ser essa. Ok. Então... Então, nós temos que ir na posição 2,2. É só você começar a dizer. Isso aqui é 2,2,4. É trimetil. Trimetil. Trimetil o que é? Pentano. É o nome dessa nossa cadeia. Nem precisamos construir. Mas olha aqui. Está tudo bem. É 2,2,4 trimetil pentano. Encontramos isso em que opção? Encontramos isso na opção A. Ok? Vamos lá no número 36. Só faltam 4 questões para acabar com isso. Naftaleno, antriceno, fenatreno são nomes de hidrocarbonetos aromáticos. Ok? São aromáticos. Vamos lá no número 37. As afirmações corretas correspondentes às características dos fenóis são... Apresentam um caráter básico. Isso não é verdade. Ok? 2,2, compostos totalmente solúveis em água. Isso é verdade. Possuem ação antibacteriana... Ih, vocês têm barulho. Todos fecham a porta. Todos fecham a porta. 3, possuem ação antibacteriana e fungicida. Hmm, antibacteriana e fungicida, os fenóis. Sim, é verdade. É verdade. É, apresentam-se no estado líquido e em diversas cores. Hmm, é verdade também. Foi o primeiro antisséptico a ser comercializado. Ok, agora nós temos que... 2, 3, 4 são verdadeiras. É verdade também. Então, a nossa opção certa é a opção D. Vamos no número 38. O vinagre usado para temperar saladas é uma mistura em proporções adequadas de... Ácido etanoico em água. É ácido etanoico, ácido acético. É a opção B. E 39, o aldeído valerico, mais conhecido por pentanal, apresenta que fórmula molecular. Pentanal, temos que contar que tem 5 carbonos, né? Organiza 5 carbonos. 4, 5. Depois coloca aqui esse gás aqui, esse carbonil lá na extremidade. E coloca a ligação em simples entre todos. Vamos ter aqui CH3, faltam 3, aqui faltam 2, aqui faltam 2, aqui faltam 2, aqui faltam 2. Então, só conta 3... Vamos lá contar juntos. 3, 5, 7, 9, 10. É C5H10O. C5H10O, opção D. E temos aqui, finalmente, o número 40. As bolinhas de naftalina são produtos muito utilizados em armários, no combate às tranças. Elas diminuem de tamanho com o passar de tempo devido ao fenômeno da sublimação. Assinar a alternativa que corresponde ao constituente químico da naftalina e a ser orgânica a que pertence, respectivamente. Ok, nós queremos saber qual é a função de naftalina nesse caso, né? E isso quer dizer, assinar a alternativa que corresponde ao constituente químico da naftalina e a ser orgânica a que pertence, respectivamente. Bom, naftalina é outro nome nesse caso, né? Assinar a alternativa que corresponde ao constituente naftalina. É naftalino nesse caso, né? É naftalino. E esse aí pertence aos compostos aromáticos. Então, isso aí nos encontramos na opção A. Por favor, ajude o canal, né? Se o canal te ajudou nessa correção, então, por favor, peço para você também fazer o mesmo. Ajudar o canal. Partilhando esse vídeo para os demais e, dessa forma, vamos dar por encerrada a nossa magnífica correção do exame da demissão desse instituto. Qualquer dúvida, nesse caso, a resolução foi longa e foi resolvida logo ao mesmo tempo. Então, qualquer dúvida ou alguma coisa que você não concorde, por favor, deixe nos comentários, né? E vamos discutir aí nos comentários. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E, dessa forma, até a próxima. Desejo-te uma grande sorte mesmo, de verdade. Espero que você tenha admitido no seu exame. E caso você tenha admitido, nesse caso, por favor, deixe nos comentários para nós podermos te parabenizar. Até a próxima. Fique bem. Parabéns! Você acaba de ganhar bônus. Solicite mais uma resolução. Você está de parabéns por ter chegado aqui até no final. Então, você tem o direito de solicitar mais uma resolução que a License Stick deve realizar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho